olá pessoal tudo bem com vocês ó passando aqui para mais um vídeo nessa mãe que a gente vai estar colhendo aproveitar aqui como está mostrando para vocês a gente tem bastante coisa aqui para colher temos couve-flor tem bloco de ramalho temos alface mas só que a gente está com pouco pedido então a gente vai tirar só aquilo que pediram para a gente vai não tirar para não ficar sobrando não é verdade e a gente vai aproveitar e vai mostrando para vocês é lógico bora lá com a ju vamos começar aqui colhendo brócolis ramado olha como que está um luxo isso daqui a gente já tirou um pouco essa semana vou começar aqui colhendo ele se não tirar ele floresce logo tá vendo colher os que estão bons aqui lá atrás tem bastante aqui é uma espécie que tem aqui na frente olha o americano como que está crescendo olha como tem couve-flor eu vou enfocar nessa teixa e pegar esse negócio pega uma faca a faca lá daqui eu também vou colher aqui um couve-flor para dar uma coisa aqui olha o helicóptero maior e couve-flor olha aí em todo lugar Você olha, olha que luxo que tá. Luz americana, ó. Tá bem crescendo bastante rapidinho, ó. Olha que lindo. Ovo fruto. Acho que elas de lá estão maiores mesmo. Vamos tirar a dali, tá maior. Essa aqui tá maior. Vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui a cliente pede pra gente tirar. Pra gente tirar a folha, a gente tira a folha. Olha aí que linda. Eu vou continuar colhendo aqui atrás, pessoal. Mas tá muito barulho com os lados aqui de máquina ao redor. Daqui um dia eu vou ter que colher verdura e fazer o áudio depois. Porque tá ficando difícil pra gente poder gravar assim ao vivo, né? Vamos dizer assim, ó. Não sei se vocês estão ouvindo muito barulho aí, mas... Eu não posso ir lá no vizinho e falar pra ele assim, desliga a máquina. Porque ele tá dentro da casa dele. Eu tenho que me adaptar, né? Vou virar aqui cada sombra. A vizinhança nova, né? Olha aí como é que tá. Mas vai ter dias que eu vou ter que fazer as imagens e depois botar áudio. Quando vocês verem eu botando áudio aí, porque vocês sabem que tá muito barulho. Olha como que tá grande. Traz aí, Davi. A cestinha. Olha aí como que tá. Tá uma delícia esses brotos. Ramado aqui. Vou tá colhendo eles aqui, ó. Tem outros ali atrás. Da vizinhança. Olha aí. Que lindo, ó. Tá botando aí, Davi. Direito aí. Que eu vou. Eu gosto de cortar eles assim, com a mão mesmo. Tem gente que fala assim, ah, já fiquei não pega a tesoura. Porque dá pra cortar. Deixa eu passar pra lá pela casa da sombra. Estão exportando um grama do lado. Max, não sei o que eles estão fazendo aí. Tá fazendo muito barulho. Olha aí. Tá bonito ali. Vou passar por aqui, ó. Se demorar a coleia, ele se acaba perdendo, ó. Porque ele começa a florescer. Vou tirar só os pequenininhos. Ah, Ju, pode comer assim? Pode. Eu tenho a impressão que você tá comendo uma florzinha, né? A gente prefere deixar ele aí. Vou tirar ele mais verdinho. Se demorar a deixar, ele se floresce. Então, a gente tem que deixar assim. Daqui a pouco a gente tá... Nossa, aí, Davi. A sexta, vem que fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha vocês como que tá, hein? Tá bonita. Olha quanto... E tem mar lá, né? Que a gente tirou, né? Olha as couve-frô do lado ali, pessoal. Como que tá crescendo. Eu tenho couve-frô. Que a gente tá colhendo. Tem couve-frô que daqui uns dias vai crescer. Tem couve-frô pequenininha em crescimento. Tem de todos os jeitos aqui a couve-frô. Vamos colher também agora um pouco mais de couve, cheiro verde. A gente vai mostrando pra vocês. Vou fazer agora que eu mostro que nasce com a senhora. Tá? Tá? Aqui também eu vou fazer a polda pra poder elas nascer verdinhas de novo. Elas já estão começando a sementar por baixo. Aí elas vão ficando amarelas. A gente tem que vir fazer a polda delas geral. Pra poder... Elas nascer verdinhas de novo. A gente vai colhendo. Ela vai botando semente. Tirar uma cebolinha aqui também. Ela pediu uma cebolinha com raiz. Tirar uma cebolinha com raiz. Tem algumas frentes que pedem uma cebolinha com raiz. Eu não sei se é pra replantar. Olha aí. Que bonito. Vamos pegar a alface americana pra ela. Vamos colher aqui também pra salve. A alface americana. Porque aqui já estão fechando já. Tá colhendo elas. Já tá finalizando a... A colheita aqui dessa... Americana. Então quando ela tá fechando. A gente tira bastante a folha. Só deixa ela... Bem bonita. Tá vendendo também bastante aqui hoje pessoal. Tá pedindo vocês que... Segue a gente aí. Pra fazer o que Dabu? Pra deixar o like. Se inscrever no canal. E compartilhar pra todos o aplicativo. E quem tá chegando agora? Seja bem-vindo. Se inscreva aí no canal. E ative o sininho de todas as notificações. Quem tá da parte dessa família, né? Agora a Horta da Ju, gente. Era a Horta formada no quintal de casa. A gente botou só a Horta da Ju. Pra poder ficar fácil. Vocês acharem aí, gente. Tá bom, pessoal? Vocês que quiserem nos acompanhar lá no Insta. É Horta da Ju também. Lá no Insta. Lá tem sempre vídeo curto lá de ensino. Dando dica rápido. Pra você aprender, cultivar em casa aí. Tá bom? Nós temos nossa página lá no Facebook também. Também é o mesmo nome aí do canal. Horta da Ju. Lá também tem vídeo diferente lá, tá? São vídeos diferentes. São vídeos curto. Diferente. Mostrando e dando dica lá. Vai lá nos seguir. Vai lá nos apoiar. Lá no Facebook. No Instagram também. Tá bom, pessoal? Vou fazer parte dessa família. Nossa família aqui. Diária. Vocês estão sempre postando novidades pra vocês. Vídeos de colheita. Não tô nem postando muitos vídeos de colheita. Porque o pessoal tava reclamando. Ah, Ju. Você tá postando muitos vídeos de colheita. Posta mais vídeos de dica. Tô postando mais vídeos de dica agora. As colheitas vão ficar repetidas. O pessoal falou assim. Ah, Ju. Você tá tirando muita folha. Porque a alface americana, ela tá fechada. Aí a gente tira a folha. Pra deixar só um pouquinho mesmo, pessoal. Quando ela tá aberta, a gente deixa a folha. Mas quando ela tá fechada, é melhor vender dessa forma, tá? Sempre tem alguém que vai reclamar. Ontem, teve uma pessoa que perguntou aí. Cadê seu marido, Ju? Onde que tá seu marido? Fala aí, Davi. Onde que tá seu pai? Tá lá na barraca. Meu pai tá fazendo o quê? Trabalhando na barraca, pessoal. O pessoal fica perguntando tanto, sabe, meu marido? Que eu acho que a gente pensa que o meu marido fugiu. Não fugiu, não, pessoal. Ele tá lá na barraca. Ele prefere trabalhar lá na barraca. Porque ele não gosta muito de trabalhar aqui na horta. Não tem muita experiência. Então, ele faz o que ele gosta. Eu gosto de trabalhar aqui na horta. Eu não posso obrigá-lo de entrar pra horta, certo? Então, se ele gosta de trabalhar lá na barraca, ele fica lá na barraca. A gente trabalha aqui na horta, né, Davi? Fala aí, pessoal, Ju. Sim, pessoal. E a gente sempre tem companhia aqui, ajuda. Fala aí, pessoal, que ajuda sempre a gente aqui. Valsi, Mauro. O Valsi é o quê, meu? Primo, né? Meu primo. Mauro é nosso amigo. O Núcio tá sempre nos ajudando aqui. O Maurinho ama estar aqui na horta. Por quê? Ele é... Chega mais pra casa, Davi. O Maurinho, ele é de mim. O nome dele é Mauro. Eu que chamo ele de Maurinho. Ele faz parte da nossa família. Eu conheço ele mais de 25 anos. Ele é meu amigo. Muitos anos. E ele é sozinho aqui. Ele não tem família. Entendeu, pessoal? A família dele é a gente. Olha aí, que beleza. Então, quando ele não tá trabalhando, pra ele ficar em casa sozinho, ele ama vir aqui pra horta ajudar a gente, tá? Ele se sente abraçado aqui. Ele leva a verdura à vontade pra ele, pra casa dele. E ele gosta de ficar aqui ajudando. Ele falou, Ju, eu posso ir pra horta pra estar te ajudando? Porque eu gosto. Gente, claro que eu vou deixar. Além dele também ajudando, eu vou estar fazendo bem pra ele. O meu primo também, ele é casado há 15 anos. Só que a esposa dele é enfermeira. Sabe? Ela vive de prontão. Ele se sente muito sozinho também em casa. E eu e meu primo fomos criados juntos, desde criança. Entendeu? A gente sempre fomos amigos, desde criança. Fomos criados juntos. Então, ele sempre esteve comigo. Então, onde que eu vou, ele tá junto. E eu também sempre ajudo ele, como eu posso. Então, ele também, ele vem pra cá porque ele se sente muito sozinho, já sempre nos apoiando aqui. E é uma bênção na nossa vida, né, Davi? Às vezes eu e Davi, a gente que toma conta aqui da horta, às vezes a gente tá atarefado, eu e o Davi. Aí, de um lado, eles chegam aqui e dão apoio pra gente, entendeu? Tô dando essa informação aqui, eu preciso? Não. Eu preciso dar essa explicação? Não. Mas tem muita gente curiosa perguntando, cadê o Adriano? Por que que o meu primo tá sempre aqui? Por que que o Mauro tá sempre aqui? É por isso. Porque eles fazem parte da nossa família. O Mauro, eu conheço há 25 anos. E ele não tem filho, ele é lá de Minas. Então, ele sempre tá fazendo companhia aqui, eu não tô falando, eu tô ajudando ele. O meu primo também, a esposa dele trabalha muito, porque ela é enfermeira e ele fica muito sozinho, então ele sempre vem pra cá também pra tá ajudando a gente. E é isso, gente. Entendeu? Eu não deveria dar a explicação da minha vida, mas já tem muita gente perguntando e eu escrevendo o porquê, tá bom? Então, bora lá pra colheita. Vou colher aqui agora umas couve. Essa couve aqui é couve-manteiga. Essa carnitinha dela tá bem... Ela tá bem novinha. Tá tirando as folhinhas pra pôr dela no... Se as primeiras folhas pra pôr do espécie crescer, a gente tem que tirar. Mas ela tá tão lindinha que eu tô até com pena em descartar. Eu vou colher aqui e amarrando. Choveu pente de ontem, hoje já tá com o sol bem quente. Ai, que bonito. Tirar também da crespa. Escandeirinha aqui já vou tirando já. Crespa já vou tirando. Aliso que já na frente aqui já vou colher. Não podemos amarrar aqui. Onde eu colhi bastante verdura. Hoje eu só tô tirando pra repor a falta lá. Já dando pra lá na barraca vendendo. Tem cliente que gosta de vir aqui na horta pegar, né? E tem outros que já... Gosta de lá, porque ela mais quer. A horta fica aqui mais longe. Quando vem aqui pegar, a gente tira aqui na horta. E lá na barraca a gente manda de manhã. Aí saiu... Depois eu vou cortando aqui, ó. Aí, depois que vai saindo, a gente vai mandando. Agora o vento tá mais calmo aqui. Não tá tanto barulho. A pacha também parou ali com a máquina. Aí dá pra gravar mais tranquilinho. Tem vezes que eu converso um assunto aqui com vocês, pessoal. Não é que eu tô reclamando, não. Entenda que às vezes... É o jeito que eu vou falando aqui. É o jeito que eu tô conversando como se eu tivesse... Falando com a família, né? Aí as pessoas levam pro outro lado. Ah, a Ju tá reclamando. Não. A gente tá conversando. Aqui a gente é aberto a... A conversar todos os assuntos. Certo? Então, às vezes eu vou conversando aqui. Aí dá a impressão que a gente fica pensando que eu tô reclamando. Não é reclamação, entenda. A gente tá conversando o assunto do dia a dia. Do acontecimento, do dia. Às vezes acontece alguma coisa. Aí eu tô gravando aqui. Eu vou e converso com vocês. Entendeu? Não é que eu tô reclamando. É um modo de conversar um assunto. Entendeu? Vou adiantar aqui um pouquinho. Vou voltar mostrando aqui pra vocês. Por isso de não ficar tão longo, né? Porque às vezes fica tão longo. Mostra aí atrás, Davi. Como tem couve-flor nascendo. Ali atrás. E lá. Mais pra frente. Olha, pessoal. A gente couve-flor aqui, ó. Tem muita couve-flor desenvolvendo. Ó. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês aqui a nossa colheita, pessoal. Ali tem uns brocos americanos. É a outra parte da horta. E vambora, hein? Acho que o couve-flor aqui tem mais, ó. Pessoal, nossa linda colheita hoje, ó. Temos coentro chileno, broco ramado, couve-flor, espinafre. Ali tem alface americana. Temos três variedades de couve diferentes, tá? Ai, Ju. Você com tanta cor não podia colher? Podia. Depois dessa colheita aqui, eu vou estar colhendo aí, ó. É, coentro. Vou colher cheiro verde já pra outra pessoa. Vou colher alho mirar e alho peró, que eu já tô tirando alguns ali. Tá bem amontoadinho, ó. É uma colheita simples, mas orgânica. E isso vale muito, não é verdade? Olha que coisa linda. E você que gostou da nossa colheita, não esqueça de deixar aquele like, de curtir, de comentar e compartilhar. Falando pra vocês hoje que a Sara tá fazendo 22 anos, hein? Fala aí, Sara. Oi, pessoal. Tá fazendo 22 anos hoje. Nós estamos grata, Papai do Céu, né? De hoje em dia a gente tem uma moça, né? Onde que dá muito orgulho, que me ajuda muito. Meu braço direito dentro de casa, assim também como o Davi, tá bom? Meus filhos são um benção na minha vida. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por mais esse dia, por mais essa oportunidade ainda de estar com vida pra estar com eles, tá bom, pessoal? Que o Senhor possa estar aí abençoando poderosamente aí a vida de cada um de vocês, ó. Um beijão, ficam todos na paz. Um beijão, por mais! A CIDADE NO BRASIL